Quem dera, quando essa chuva passasse, eu voltasse a ser criança. Ah, bolinha de gude, amarelinha, quebra-queixo, pula-corda, chiclete. Amarelinha, quebra-queixo, pula-corda, chiclete. E esse mentir, o seu rosto, o papel, o que sofrerá é que de grão em grão vai brotar com o ar e o chão. Se venha, não se assuste, tenha medo, que sobe o seu destino. Se venha, não se assuste, tenha medo, que sobe o seu destino. Só não perca a esperança, pois carrega o meu sangue. E de grão, não se assuste, tenha medo, que sobe o seu destino. E de grão, não se assuste, tenha medo, que sobe o seu destino. E de grão, não se assuste, tenha medo, que sobe o seu destino. Viva, sobreviva, porque agora você já é mulher E você que nasceu lá das minhas fichelas Não faça como eu que a pipa soltei e que nunca mais voltou E você que nasceu lá das minhas fichelas